E agora eu recebo aqui no nosso estúdio o Leonardo Castello, CEO da Ecoville, empresa de produtos de limpeza. E olha só que história interessante, ele abriu a empresa com a ajuda do irmão e o pai, e sempre investiram no sonho do negócio próprio. Tudo começou com uma Kombi, na qual carregavam alguns produtos caseiros e vendiam pelas ruas de Joinville, em Santa Catarina. Foi assim, Leonardo, que tudo começou? Foi assim que começou. Conta pra nós, de que ano pra cá, como é que foi isso? Quantos anos você tinha? Como é que isso aconteceu? Então, em 2007, nós morávamos em São Paulo, quando vimos uma pessoa vendendo produto de limpeza na rua. E a gente começou a acompanhar ela vendendo, viu que ela fidelizava clientes, fizemos alguns questionamentos e vimos uma oportunidade ali. Recebendo uma pessoa vendendo de forma desprofissionalizada e resolvemos investir nesse mercado em Joinville. Só que assim como muitos empreendedores do Brasil, a gente começou com um capital muito pequeno. Começamos errado, pegamos o único dinheiro que a gente tinha, investimos em um pequeno galpãozinho e ficamos no zero pra iniciar o negócio. Desculpa te cortar, mas é aquela história do empreendedor brasileiro. Começa com pouco capital e sem planejamento também, né? Sem planejamento nenhum. É o único dinheiro que a gente tinha, imobilizamos. Eu acho que aquele termo, vender o almoço pra comer a janta, foi assim que a gente trabalhou. Foi fato? Foi fato. Durante dois anos foi o que aconteceu no nosso negócio. A gente acabou tendo que dormir nesse galpão durante dois anos. Porque realmente foi uma fase muito difícil. Aí vem a questão que o empreendedor que começa o negócio, principalmente como a gente começou, tem que ter muita resiliência, né? Tem que acreditar muito no sonho, não pode desistir. E é claro, se preparar muito. E aí vocês começaram tudo isso em 2007. Você, o irmão e o pai? Eu, meu irmão e meu pai. Nós somos engenheiros de formação, sempre trabalhamos em indústria. Era isso que eu ia te perguntar. Você é engenheiro de formação, trabalhou inclusive numa multinacional da área de engenharia e depois migrou pra produto de limpeza. Como é que foi essa transição? Como é que foi isso? Eu sempre gosto de falar, nosso pai sempre plantou na nossa cabeça duas coisas muito fortes. Primeiro, que a gente ia ter o nosso negócio. Segundo, que a gente ia ser muito grande. E aquilo a gente foi crescendo. Mesmo fazendo grandes projetos em multinacionais, né? Eu trabalhei na Coca-Cola, meu irmão trabalhou na Sadia e a gente fazia projetos de automação e via que o negócio funcionava e a gente queria fazer pra gente. Mas o porquê produto de limpeza? Porque o investimento que a gente tinha pra fazer era baixo. A gente tinha que achar um negócio que conciliasse isso. E é claro, um negócio que a gente conseguisse escalar. A gente viu nos produtos de limpeza a oportunidade de vender um pouquinho pra cada dona de casa no Brasil. E aí era muito mais uma possibilidade de crescimento que acabou seduzindo vocês. Isso mesmo. Nós queríamos um negócio que escalasse pelo Brasil. A gente queria realmente se tornar grande. Ainda não sabíamos como. A grande realidade é que a gente começou mais com sonho e com propósito do que com conhecimento do que era empreender. A gente achou que sabendo, sendo engenheiro e desenvolvendo um bom produto, nós íamos ter resultados. E é muito claro hoje que o empreendedor precisa entender da parte fiscal, da parte tributária, logística, produção. Ele tem que entender de tudo. Não adianta ser um cara técnico e não se desenvolver porque o negócio não dá certo. O ano era 2007 quando vocês começaram com tudo isso. Você falou que durante dois anos vocês chegaram a dormir no galpão. Tempo difícil esse. Tempo muito difícil. Como é que vocês... O que vocês mais conversavam nesse momento aí? O que vocês pensavam, os três? Você, irmão e pai? Bom, a pergunta que a gente sempre se fazia é se aquilo tudo estava valendo a pena. Porque foram momentos realmente dolorosos. Nesse caso, nossos sócios... Meu sócio era meu irmão e meu pai. Então, um sempre estava apoiando o outro. Quando um estava meio desanimado, o outro batia no ombro e falava, vamos lá, vamos seguir, a gente vai conseguir. E a gente sempre acreditou muito que a gente ia superar. Tem uma frase que eu gosto de falar, que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, a gente acreditava muito e a gente estava muito decidido em ter resultado. Eu não digo sucesso, porque sucesso é uma consequência de uma série de resultados. Tem uma série de variáveis. Uma série de variáveis. Mas o que a gente queria, a primeiro momento, era resultado. A gente tinha que se desenvolver em muita coisa. Você imagina engenheiros que nunca tinham vendido ir para a rua, vender produto de limpeza, bater na porta de uma dona de casa. A dona de casa falava, não, eu não quero. A gente dava as costas e saía. Qual foi o momento mais difícil em toda essa trajetória? Aquele momento que talvez os três tiveram que um bater nas costas do outro para prosseguir. Para ser bem sincero, 10 anos de empresa, eu acho que nós tivemos dificuldades diferentes, mas eu não me lembro de nenhum dia fácil. Nenhum. São dificuldades diferentes. Tem fases que a dificuldade está na logística, tem fases que a sua dificuldade é desenvolver pessoas. Por exemplo, nos últimos dois anos, nós escalamos o negócio muito rápido. E a gente precisava também escalar pessoas rapidamente. Então, existe a dificuldade de contratação, de treinamento, de fazer com que a empresa tenha cultura e que ela acredite nos seus sonhos. Então, eu acho que as dificuldades vão estar todos os dias e vão ser diferentes. E o empreendedor tem que estar muito apto a se desenvolver no dia a dia. Senão, o negócio acaba sucumbindo. São, de fato, desafios distintos, mas venhamos e convenhamos. 10 anos depois, a empresa já bem estruturada, com uma certa experiência, um certo know-how e financeiramente melhor do que há 10 anos. Hoje, você acredita que tem uma facilidade maior de superar os desafios do que tinha lá atrás? Ou como é que é isso? Como é que você vê essa relação, principalmente do ponto de vista do equilíbrio financeiro da empresa, propriamente dito? Eu não colocaria a parte financeira como a principal dificuldade. Porque se você tiver conhecimento hoje para ir no mercado financeiro, você capita dinheiro. Então, coloca a principal dificuldade do empreendedor é o conhecimento mesmo. Eu acho que a principal curva que faz a empresa parar de crescer ou sucumbir é o conhecimento. Tem muitos empreendedores que querem ter negócios de impacto, que falam que acreditam num sonho, mas, na prática, eles não realizam e não estão dispostos a abrir mão de algumas coisas para realizar seus sonhos. E eu acho que essa é a grande dificuldade. A grande dificuldade, sem sombra de dúvida, para mim, é o conhecimento. Sem dúvida, a capacidade de execução, velocidade de execução e, principalmente, disciplina na execução, eu acredito que sejam três fatores aí que podem fazer uma empresa deixar de existir facilmente. Sensacional, porque você quase falou os valores da nossa empresa, né? A gente acredita muito em superação de resultado. Somos uma empresa que nós não aceitamos o não resultado. Nós acreditamos muito na humildade. Humildade, para a gente, é realmente a capacidade que você tem de entender nos momentos que você está errado e se desenvolver. Nós acreditamos muito em disciplina. Nós acreditamos muito que a empresa tem que ser focada. Então, eu acho que tem algumas premissas básicas para você ter resultado. Se você pudesse dizer para nós o que fundamentalmente mudou ao longo desses dez anos dentro da empresa, o que você diria? Eu acho que o nosso entendimento sobre pessoas hoje é muito maior. Se são as pessoas que fazem o negócio acontecer, eu acho que a gente tem muito mais sensibilidade. Eu acho que a nossa tratativa em relação a dez anos atrás é completamente diferente de hoje. Eu acho que nós trabalhamos muito mais a cultura. Não é fácil você crescer e escalar, no nosso caso que é franchise, e fazer com que todos acreditem nesse sonho e que queiram realizar o mesmo sonho. Então, sem sombra de dúvida, para mim é isso. O dono acreditar é uma coisa. Fazer com que os outros acreditem, vistam a camisa e tenham cabeça de dono no negócio é um desafio grande. Mas a gente vai voltar a falar desse assunto de gestão de pessoas. Leonardo, segura só um minutinho. Nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Leonardo Castello, CEO da Ecoville. No último bloco falamos sobre como foi o início do negócio com pouco capital e sem planejamento. E as dificuldades em ser empreendedor. Leonardo, nós estávamos falando sobre a parte da gestão de pessoas. E aí você disse que teve uma série de aprendizados nos dois primeiros anos do negócio. Você estava comentando comigo quais foram os principais aprendizados aí. A gente estava falando dessa história do brasileiro, da tentativa e erro, que é o método mais caro de se aprender alguma coisa hoje, mas que muitos praticam. Quais foram os principais aprendizados aí nos dois primeiros anos? A grande maioria dos empreendedores, assim como nós, quando começamos, você acha que tem um produto e começa sem qualquer planejamento. Você não entende a concorrência, você não entende o mercado, você não faz pesquisa de preço. E quando você vai aprender na prática, você tem uma série de problemas e muitas vezes você tem que dar um passo para o lado. Pior quando você tem que dar um passo para trás. Então você acaba retardando o seu crescimento. O principal aprendizado, eu acho que uma empresa quando vai começar, ela tem que estruturar um planejamento estratégico. E isso tem que estar claro para todas as pessoas envolvidas. Se a dona Maria da Limpeza estiver envolvida no processo, ela tem que saber a importância do processo que ela faz num todo. E a outra experiência que nós tivemos é que uma empresa, ela tem que ser uma empresa vendedora. Tudo começa na venda. A grande maioria dos empreendedores também acham que tem um bom produto e que vão para o mercado e que o consumidor vai chover, se for uma loja de varejo, entrar e aquilo vai estourar de uma hora para outra e não estoura. É interessante você falar isso, porque quando a gente fala de planejamento estratégico, muita gente acha que planejamento estratégico é coisa de empresa grande. E eu sempre digo o seguinte, é extremamente importante que você tenha um planejamento estratégico se a sua empresa for uma empresa de um homem só. Até para você, a estratégia e o planejamento para a execução daquela estratégia tem que estar muito claro. E esse outro ponto que você colocou da parte das vendas, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, dentro de uma empresa você tem que ter dois papéis, ou você vende ou você ajuda a vender. Das duas, uma, né? E vocês entenderam isso logo nos dois primeiros anos ou não? Nós entendemos isso logo no começo, porque se há grande dificuldade financeira, para mim tem um formato de gestão que é muito claro. Você tem que trabalhar primeiramente em três pontos. Venda, você tem que o tempo todo estar atrás de novas receitas, você tem que estar todos os dias cortando custo e você tem que estar todos os dias vendendo sonho e motivando sua equipe. Eu acho que se você trabalhar essas três pontas, você tende a ter resultado desde que você esteja dentro de um planejamento estratégico. Você estava me contando que nos dois primeiros anos os funcionários da empresa eram você, seu irmão e seu pai. Hoje, dez anos depois, são quantos funcionários? Como é que está a empresa hoje, depois de uma década? Hoje, se a gente pegar franqueadora versus indústria versus franquia, são mais de 1.400 pessoas envolvidas com a marca. Quais foram os desafios depois de 2012 que aconteceu? Vocês começaram a expandir tanto assim e chegaram a uma marca de quase 1.400 colaboradores. Quais são os maiores desafios hoje? Bom, o maior desafio para uma empresa que está crescendo é porque você tem dor todo dia. Nem todas as pessoas estão dispostas a sair da zona de conforto. Então, acho que o primeiro ponto é você ter uma parte de pessoas, uma parte de recursos humanos que consigam identificar pessoas que estejam a trabalhar no fit da empresa. Tem que ter pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto e estão dispostas realmente a crescer. Empresa que tem sonho de crescer tem que ter pessoas dentro que têm sonho de crescer também. A velocidade da mudança é muito grande. Se você não tem pessoas com capacidade de adaptação, você corre um sério risco. Eu costumo dizer que quando a empresa é pequena, ela é um barquinho a remo. Você dá duas remadas e ela vira e volta. E vai para qualquer lado que você queira. Quando você já tem uma empresa, estamos falando aí de 1.400 colaboradores, você já tem um transatlântico e fazer uma manobra com ele não é algo tão simples assim. Você tocou num ponto muito interessante que é o seguinte, muitas vezes o empreendedor, quando o negócio dele começa a crescer, se estrutura um pouquinho, uma das coisas que faz é normalmente trazer uma pessoa de mercado, às vezes até de um concorrente, ou cometer o erro de trazer alguém pagando um salário muito alto porque ele acredita que aquilo é uma forma de resolver. E na maioria das vezes não é, acaba arrumando um problema muito maior porque traz alguém com salário muito alto e acaba incomodando aqueles que estão dentro do negócio. Partindo desse olhar, dessa visão de negócio, Leonardo, o que vocês fizeram? Qual foi a grande virada de chave quando vocês perceberam que estavam crescendo ou que iam começar a crescer? Qual foi a grande sacada para conseguir estabilizar e fazer um crescimento de uma forma orgânica e natural? Você tem que ter uma mescla muito boa de pessoas que têm fit com o negócio, de pessoas que você está disposta a identificar o potencial de crescimento dela, treinar, mas você não consegue num processo de expansão tão agressivo, não trazer pessoas com habilidades e capacidades que já tenham feito algo diferenciado no mercado. A grande questão que eu acho que é onde está o principal erro é quando você traz pessoas com grande potencial que não têm o fit da empresa. Se você fizer essa mescla de pessoas experientes, com pessoas jovens, cheias de garra, isso dá uma combinação perfeita e eu acho que a empresa passa a ter resultados muito bons. É importante você falar esse negócio, essa questão do fit, né? Quando o Leonardo está falando do fit, ele está falando que é o mesmo que ter aderência, ter identificação, ter conexão não só com a empresa, mas com todos os valores da empresa, com a estratégia da empresa, com o ambiente da empresa. Isso é fundamental para ter um clima interessante e pessoas engajadas entregaram o resultado. Agora, qual é o grande segredo para eu conseguir saber, muitas vezes, no processo de seleção e de contratação, se o profissional tem essa conexão com os valores da empresa e chegar ao ponto de vestir a camisa da empresa, tem algum segredinho para isso ou isso é algo muito mais intuitivo? Tem testes hoje feitos, né? Então, como que a gente faz hoje na Ecoville? A parte de RH nossa para funções mais estratégicas, ela faz toda uma triagem, uma série de provas, análise de perfil para a gente tentar identificar ao máximo se ela tem a característica, não estou falando de habilidade, estou falando de característica fit com a empresa. E quando o RH identifica isso, e aí a gente vai analisar a experiência que a gente tem do olho no olho, da conversa. A questão é muito mais comportamental do que do ponto de vista técnico, né? Você colocou uma coisa muito interessante que vocês deixam a parte técnica para depois. Primeiro tem toda uma análise comportamental, tem toda uma questão de postura para depois analisar a parte técnica. Se você pudesse destacar dois pontos que são cruciais, você falou de velocidade, tirando esses, dois pontos que são fundamentais do ponto de vista comportamental, o que você mais destacaria hoje para alguém que se conecta com a cultura da tua empresa? A cultura da nossa empresa é a humildade, é muito relevante, pessoas que estão dispostas a aprender. E tem um detalhe na nossa contratação também, que nós procuramos identificar pessoas que têm talentos específicos e habilidades específicas, que estão relacionadas ao nível de inteligência dela. Então, para funções estratégicas, às vezes a gente deixa de avaliar um pouco a habilidade e analisa se é uma pessoa inteligente. Isso para a gente é relevante porque pessoas inteligentes, mesmo não tendo habilidade, eles pegam a habilidade mais fácil. Então, característica para a contratação de funções estratégicas na nossa empresa é ter pessoas inteligentes e a gente desenvolve as habilidades nelas. Leonardo, me diz uma coisa, 10 anos de empresa, quais são os próximos passos? Pelo que eu sei, tem metas agressivas aí. Solivan, imagina o seguinte, que o nosso projeto em capilaridade, possibilidades de colocar número de franquias, pode ser o maior do Brasil. Cabe em 4.800 franquias e hoje nós temos 268. Esse pode, a Ecoville pode se tornar o maior canal de produtos de limpeza do Brasil. A grande maioria das indústrias de produtos de limpeza, ela vende para o grande varejo, mas ela não tem o domínio sobre o canal. Então, você imagina uma indústria que possa dominar a ponta, que possa ter a estratégia sobre a ponta. Algo completamente diferente, acredito que a Ecoville é a virada de chave do mercado de produtos de limpeza. Não só ousado, mas também desafiador. Desafiador. Sucesso para vocês, ainda mais sucesso do que o que vocês tiveram nos últimos 10 anos. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, o prazer é meu.